A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Nós estamos aqui na rua Francisco Carneira Matos, no bairro da Mina. E eu estou aqui com a dona de casa, onde a sua casa foi alvejada a bala, alvejada a tiros. A senhora Rita. Isso foi na terça-feira, na madrugada de terça, dona Rita? Foi, terça-feira. Como é que foi isso? A senhora escutou os tiros? Eu estava dormindo, aí quando acordei com aquele barulho, né? Eu também levantei, vim olhar, tinha um sujeito aqui em pé, de cintura para cima. Eu também não sei quem, que eu não conhecia. Agora minha irmã conheceu, porque ela abriu o portão e conheceu. Eu não conheci. Você chegou a abrir o portão? Não, só olhei aqui por cima. Olhou por cima? Foi. Olhou aqui por cima, foi. Aí ela disse que conheceu, eu não. Eu não vi, vi só o sujeito lá. O vizinho também viu um sujeito de cintura para cima nu. Aí eu também entrei e fui me deitar. Quer dizer, na hora dos tiros, no momento dos tiros, estavam essas pessoas aqui? Estava, era, estava. Aí eu fui me deitar. Também, nem sabia o barulho de chifreira. Vixe, que coisa foi essa pessoa. Até que era a minha menina que tinha batido com a cabeça na cama, né? Aí também, só fui me virar e dormir. Me levantei e dormi. Quando foi de manhã que meu marido abriu o portão, viu, desci e aí está ele. Atravessou aqui o portão. Atravessou. Deram um tiro aqui. Essa porta que atingiu aqui o batente da casa. Foi. Da escada. Foi. Aqui e deram bem ali no outro portão. No portão da outra casa ali também deram. Sim, da outra casa. Só que não atingiu. Pegou bem aqui. Deixa eu mostrar aqui a você. Quer dizer que outra casa também que foi alvejada. Então foram duas casas. Esse tiro aqui no seu portão, o portão da sua casa. É a casa número 207. Com o projétil aqui, né? Aí atingiu. Não, não chegou a atingir. Ficou aqui o projétil. E é um perigo, rapaz. Tem um vizinho que dorme aí, dorme aqui na sala. O mau elemento desse, sem o que fazer, que ele não tem o que fazer, que andar atirando nas portas das casas das pessoas. Fazer isso, pega numa pessoa, mata e fica impune. Porque cadê? Quantos moradores na sua casa? São eu, meu marido, meu filho que trabalha e minha filha que está trabalhando também. São pessoas que não têm inimigos. Não, nós não temos inimigos com ninguém. Nós temos amizade com todo mundo. Só tem esse vizinho da minha irmã que persegue muito ela. Perturba muito ela. Perturba a família inteira. Mas eu também nunca nem falei nada com ele. Ele vive pra lá, eu vivo pra cá. Aí aconteceu isso. É muito estranho ter acontecido isso. Esse vizinho pode ser um dos suspeitos, né? É, pode ser. Porque a sua irmã, vamos mais pra cá. Sua irmã se queixa lá que já atiraram na porta dela. Foi atirar na porta dela. E a casa da sua irmã, qual rua? É lá na rua, eu não lembro o meu nome. Aqui também no bairro da Mina, né? É, no bairro da Mina. Pois é, e foi de dia. O cunhado dele veio e atirou. Você não tem nada a ver com essa rixa? Não, não tem nada a ver com que eu não vou andar com desunião com ninguém, que eu não gosto disso. Ele perturba, perturba. Mas eu fico na minha, só observo. Porque Deus é maior. E quem fez isso, amanhã ou depois vai pagar. Porque Deus não droga, ele tá acordado, ele tá vendo tudo. A justiça do mundo pode não ter justiça no mundo. Porque a justiça daqui é quem tem dinheiro. Porque eu já vi ele dizer que aqui pode fazer o que fizer. Porque aqui não tem justiça, que ele compra a justiça. Você não tá afirmando que tenha sido ele que atirou ali? Não, não tô afirmando, eu não vi. Você não viu, né? Mas tem essa suspeita, porque ele já atirou na porta da casa da sua irmã. Ele já atirou na casa da minha irmã, atiraram aqui. Agora eu pergunto o que é que eu tô devendo a ele, que eu nem conheço eles. A senhora ouviu quantos estampidos de bala? Três. Três. Três títulos. Três pipocas, a senhora ouviu. Foi. Sei bem o que foi aqui, né? Quando eu me levantei, mas Deus vai fazer justiça. Não tem justiça no mundo, mas pra Deus vai ter. E ele tá sabendo, Deus tá vendo tudo, porque ele não droga. Agora a senhora não entende por que que vem atirar na sua porta, né? Não entendo por quê? Porque eu vivo de trabalhar aqui, o pessoal aqui da mina, todo mundo aqui sabe que eu vivo de trabalhar. Nunca andei fazendo coisa errada, nem eu, nem meus filhos. Todos nós vivem trabalhando, ganhando o pão pra viver. E por que que a gente tem o que fazer, esse marginal, esse vagabundo que não tem o que fazer, esse bandido? Porque pra mim, quem anda atirando nas portaleias é um bandido, um vagabundo que não tem o que fazer. Também na hora do sossego. Pois é, na hora do sossego. Rapaz, a gente sai, a gente trabalha na roça, vive cansada. A gente chega, graças a Deus, anoitecer pra a gente dormir, pra ser incomodada com bandido, vagabundo, sem caráter, e atirar nas portas da casa da gente. O caso já foi levado à polícia, já está registrado? Já, mas já foi registrado, mas já foi registrado. Aguardar a investigação, né? Já veio alguém aqui? Veio o guarda. Veio só o guarda? Só o guarda. Ninguém da polícia se vê, não, eu venho aqui dar uma olhada no... Não, ninguém veio ainda. No estrado que a bala fez, ou que as balas fizeram. Olha, aqui eu passei 20 anos pra comprar um terno pra fazer minha casa. Pra hoje, eu vou imaginar um bandido fazer isso aí. E a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu tenho 50 anos que eu moro aqui. Morava numa casinha assim? Morava aqui do outro lado, aqui na roça de setembro. Aí fiz, eu comprei meus terreninhos aqui e construí, né? É muito boa, com o suor do meu rosto. Eu trabalhando, cada telha foi uma gota do suor do meu rosto. Eu saía 8 horas. E nunca aconteceu isso? Não, eu saía 8 horas da manhã, voltava 2 horas da tarde empurrando um carrinho de mão pra poder conseguir fazer minha casinha. Por imaginar um bandido, um vagabundo, ir fazer isso. Um abraço pra senhora, viu? Que Deus lhe proteja, Deus lhe abençoe. E que isso não ocorra mais. Que não ocorra mais, eu espero que não. Os poderes de Deus que não, e que tenha justiça, porque tá demais. Pra você também, um abraço e desculpa aí, qualquer coisa. Nada, tudo bem. Tá registrado aqui, eu entendo o seu desabafo, a sua revolta. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. 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 Obrigado.